Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde e hoje nós vamos falar sobre as variáveis, o tipo de variáveis. Independentemente da pesquisa, se ela é uma pesquisa experimental ou uma pesquisa transversal, uma variável precisa ser identificada na pesquisa ou as variáveis precisam ser identificadas na pesquisa. E o seu conceito é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população, que nós já vimos que população é um grupo de pessoas que possuem pelo menos uma característica em comum e a amostra, por sua vez, é um subconjunto extraído da população. E a variável pode ter resultados numéricos ou não, ou seja, pode ser de forma de números ou expressa por classificações. E os seus valores variam de elemento para elemento dentro dessa amostra, dentro dessa população. Então as variáveis, né, elas têm bastante importância dentro do estudo para que a gente possa nortear os nossos resultados. Então olha só esse exemplo aqui. Um pesquisador quer investigar a classificação do índice de massa corporal nos alguns estudantes do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Eu pergunto para vocês, aonde está a variável de interesse aqui nesse exemplo? A variável de interesse é o índice de massa corporal, o IMC. É isso que eu quero investigar nesse exemplo hipotético. Bom, se a variável é o índice de massa corporal, significa que elas podem ser classificadas de acordo com a sua expressão numérica ou não, como nós falamos ali no primeiro slide. Ou seja, a variável pode ser dividida em primeiro momento em qualitativa e quantitativa. A qualitativa não expressa números, ela expressa uma classificação, uma classificação, um nome, enquanto a quantitativa expressa uma quantidade, expressa em números. E ambas as variáveis, elas podem ser divididas também. Então a variável qualitativa, ela pode ser dividida em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. A qualitativa nominal, ela expressa apenas um rótulo, uma determinada característica sem ter hierarquia. O que isso significa? Que os exemplos das variáveis qualitativas nominal, elas não possuem ordem, elas são idênticas no sentido de classificação. Por exemplo, cor dos olhos, azul, verde, castanho, preto. Cor do olho, sexo, masculino, feminino, estado civil, solteiro, casado. Olha só, essas variáveis eu não posso contar. Estado civil, solteiro, eu não posso contar solteiro. Estado civil é uma classificação, é um nome, só que não possui uma anarquia. Não significa que solteiro é melhor ou pior que casado. Não significa que masculino e feminino um é melhor do que o outro. É apenas um rótulo. Agora percebam que a qualitativa ordinal respeita-se uma ordem, como o próprio nome fala. Uma hierarquia existente entre as categorias. Veja os exemplos aqui. Nível de escolaridade. Eu não consigo contar nível de escolaridade. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Agora sim, existe uma ordem. Por exemplo, ensino superior é muito mais do que o ensino médio. Ensino médio é muito mais que o ensino fundamental. Isso acontece com o exemplo no estágio da doença também. Olha só. Leve, moderado e grave. Grave é muito mais do que moderado. Moderado é muito mais do que leve. Pensem em outros exemplos onde as variáveis se encaixam, por exemplo. Cor do cabelo. Cor do cabelo é uma variável qualitativa nominal. Cabelo preto, cabelo loiro. Na variável ordinal, faixa etária, idoso, adulto, criança. Então, a ordinal sempre vai ter a hierarquia. A nominal não tem. Agora, a quantitativa, os valores, eles são expressos em números. Então, sempre a variável quantitativa eu posso expressar em números. Olha só. A quantitativa, ela é dividida em discreta, onde os números apenas apresentam valores enumerável, ou seja, sem vírgula. Esses números não podem ter vírgulas em hipótese alguma. Por exemplo, número de filhos. Número de filhos é 0, 1, 2, 3, 4. Não existe 0,5 filho. Não existe 0,72 filho. Casais residentes em uma cidade. Número de banheiros. Número de habitantes de uma cidade. Quantidade de quartos de um hospital. Percebam, todos esses valores não possuem vírgula. Essa é a grande sacada para identificar a diferença entre uma e outra. A variável quantitativa discreta sempre serão números inteiros. Número de pessoas em uma sala. Número de alunos em um corredor da faculdade. Percebam. Número de alunos em uma sala não existe 7,4 alunos. É 7, 8, 9, 10, 20, 50, 70, 80, 100 alunos. Agora, a variável quantitativa contínua, essa pode assumir qualquer valor no intervalo. Olha só. Estatura em massa corporal. Aí sim, sempre que essa variável pode existir vírgula, ela será contínua, porque ela pode ter qualquer valor. Massa corporal eu posso ter 70,7 quilos. Estatura eu posso ter 1 metro vírgula 75 centímetros. Glicose em repouso, por exemplo, 75 miligramas por decilitro. Quantidade de atividade física, 25,7 minutos. Então, sempre que a variável puder existir vírgula, ela será contínua. Aqui tem outros exemplos que depois vocês podem acompanhar. Esse gráfico eu vou deixar aqui para vocês. Qualitativa, ela também recebe o nome de categórica e a quantitativa também recebe o nome de numérica. São sinônimos que, dependendo dos autores, eles utilizam essas palavras. E aqui tem outros exemplos de variáveis em suas subclassificações. Tá certo? Vamos então para um exercício. Olha só. Em um questionário socioeconômico, que faz parte integrante do Enad, por exemplo, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno. Número 1, unidade da federação em que nasceu. Número 2, número de irmãos. Número 3, faixa de renda mensal da família. Número 4, estado civil. Número 5, horas por semana de dedicação aos estudos. E pergunta, são qualitativas apenas as variáveis? E aqui nós temos as alternativas para serem assinalados. Então vamos lá. Unidade da federação em que nasceu. Se você nasceu em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Unidade da federação em que nasceu é uma variável qualitativa. Qualitativa. Eu não posso contar essa variável, então ela é qualitativa. Agora, número de irmãos. Um irmão, dois irmãos, três irmãos, quatro, cinco, seis, sete. Essa é uma variável que eu posso contar. Então ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Número 3, faixa de renda mensal da família. Ou seja, 250 reais, 2.500 reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Eu posso contar, não é um valor, não é um número. Portanto, essa variável, ela é quantitativa. Estado civil. Se você é solteiro, se você é divorciado, se você é viúvo, se você é casado. Estado civil, sim, ela é uma qualitativa, pois é uma classificação, uma qualidade, é um nome. Então ela é, sim, uma qualitativa. Número 5, horas por semana de dedicação aos estudos. Horas por semana de dedicação aos estudos. Eu posso contar 5 horas, 5 horas e meia, 10 horas, 25 horas. Ou seja, uma variável quantitativa. Nesse caso, nas alternativas, quem sobrou? Alternativa letra B. 1 e 4. São qualitativas apenas as variáveis 1 e 4. As demais, 2, 3 e 5, são variáveis quantitativas. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês e nós vamos discutir isso em sala de aula e na introdução da próxima aula eu resolvo. Uma variável é uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra da população, podendo ter resultados numéricos ou não. De acordo com o tema, analise os itens e assinale a alternativa correta. Então tem número 1, idade de uma pessoa. Número 2, pressão arterial. Número 3, nota de um aluno na prova. E pergunta, as variáveis quantitativas acima são de que classificação? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Tentem resolver esse exercício de acordo com essa aula e nós vamos discutir isso em sala e na introdução da próxima aula aqui no canal. Tá ok? Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço, gente, e até a próxima aula.